Ah, sim senhora. Todas as quartas e sábados há um bocado de salóio. Que sabe? Vais a ver alguns. Ah, acho não. Vais a ver muitos. É capaz de haver alguns? Não, só na Malteira. Nas salóios não sei. Ah, que eu sou salóio, só beber na salóio. Há salóios e muitos. Vais a ver, não sei. Capazes a ver? Não sei. Não sei. Eu acho que há. Aposta assim, porta assim. Não acho que sim. Se há salóios em Cascais, eu acho que é a zona deles. É a ver? Sim. Esse é o Rio da Praça de Cascais. São todos? Os cascaenses são todos salóios. Pô, o que há mal é salóio. Ah, e muitos. Não é da uma senhora que eu conheço. Não. Nada. É sério. Não, não penso. Penso que não. Ai, não. Não, não é. A não ser, não conheço. Eu não faço nenhum medo. Eu acho que não sei. Capaz? A gente não vê, a gente se esconde, a gente nunca se vê. Eu acho que não. Nossa, consegui-lhe perguntar a ele? Eu acho que não. Eu acho que não, mãe. Não, não é de cara. É que eu não sei. Eu não sei de onde é que ele é. É o homem da província? Sei. Os salóios são as pessoas que vivem a volta de Lisboa. O que é o salóio? O salóio é uma pessoa que não, talvez, não saiba nada. Ou seja, a folheira. Não sei. Olha, também não sei explicar, sinceramente. É uma pessoa como outra qualquer. É igual. Salóio é um exemplo que durou aqui. Nasceu aqui na zona do Mato, assim, para Cascais, também é a zona salóio. Eu fiz lá de Malveira, de uma peça de ciclo, assim. Ai, o que é que é um exemplo? É um totó. É um sól de nós. O salóio é da província. E também não faço a mínima ideia. Sei que é a zona dos salóios, agora. O que é um salóio, eu não sei. O salóio é uma das províncias que chamam os salóios. O salóio é essas pessoas que vendem das praças. O salóio é um gajo, olha, o salóio é um alfacete, com os gajos de Lisboa. A gente aqui, antigamente, era da Malveira, vinha com burros e vinha aqui para a praça vender. E chamávamos-nos o salóio e disse, olha, o que aconteceu. Aqueles vezes que me lembra foi sempre o salóio. Ah, nós, o salóio, os pessoal que vêm da Malveira da Serra e do lado de Cinta para baixo. O salóio, olha, pelo menos, desde o Lisboa até Cascais, é toda a volta do salóio. O salóio é um salóio.